Autorizada a criação de 420 novas vagas de medicina em oito universidades federais. Planos de saúde passam a fornecer a pacientes com câncer medicamentos em casa para combater os efeitos colaterais da quimioterapia. E veja também, lei vai punir com mais rigor motorista que provocar mortes ou lesões graves ao participar dos chamados rachas ou pegas. Falta exatamente um mês para a Copa do Mundo. A expectativa é que o Mundial de Futebol gere 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff visita obras do projeto de integração do Rio São Francisco nos estados da Paraíba, Ceará e Pernambuco. Nós planejamos, nós estamos investindo para garantir que não seja uma surpresa para nós a falta de água. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Operadoras de planos de saúde agora são obrigadas a fornecer aos pacientes com câncer medicamentos para o controle dos efeitos colaterais da quimioterapia em casa. A resolução da Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, vai possibilitar que os pacientes possam combater os efeitos colaterais sem precisar ir ao hospital. Os medicamentos podem ser administrados em casa, possibilitando assim maior conforto aos pacientes e ainda reduzindo os casos de internação para o tratamento da doença. Anteriormente, esses medicamentos eram oferecidos apenas nas clínicas e hospitais. O Ministério da Educação autorizou a abertura de mais oito novos cursos de medicina em universidades federais do interior do país. Ao todo, os cursos vão oferecer 420 vagas em municípios da Bahia, Piauí, Goiás e Mato Grosso do Sul. A medida tem como objetivo cumprir a lei do Programa Mais Médicos, que prevê a criação de mais de 11 mil vagas em faculdades de medicina até 2017. O Código de Trânsito vai tratar com mais rigor motoristas que provocarem mortes ou lesões graves ao participarem de rachas. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. A lei também aumenta em 10 vezes o valor das multas para quem participar dos pegas ou realizar ultrapassagens e manobras perigosas. O valor das infrações pode chegar a quase 2 mil reais. Caso o motorista flagrado seja reincidente, o valor a ser pago será dobrado. Os condutores ainda perdem o direito de dirigir e o veículo é apreendido. Se a colisão provocar morte, o motorista poderá ser punido de 5 a 10 anos de prisão. E no caso de lesão corporal grave, a pena é de 3 a 6 anos. As novas regras entram em vigor daqui a 6 meses. O Ministério da Justiça conclui este mês a doação de 215 veículos para o transporte de presos em todo o país. O objetivo é garantir maior segurança, uma vez que os presos precisam comparecer a audiências e até mesmo serem transferidos de presídios. Nessa última etapa, seis estados devem receber os novos veículos. São eles, Amazonas, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí e Roraima. O investimento total do governo federal é de cerca de 23 milhões de reais. Levar água aos municípios do Nordeste que sofrem com a seca. Essa é a ideia do projeto de integração do Rio São Francisco. E hoje a presidenta Dilma Rousseff visitou três estados nordestinos onde as obras estão em andamento. A viagem começou no estado da Paraíba, depois Dilma Rousseff seguiu para Jati, no Ceará. A última parada foi em Cabrobó, Pernambuco. Nós vamos agora acompanhar a reportagem sobre o primeiro trecho da viagem da presidenta em São José de Piranhas, na Paraíba. O município é um dos 390 do semiárido nordestino que vão ser beneficiados com o projeto de integração. Com cerca de 20 mil habitantes, a pequena São José de Piranhas, no interior da Paraíba, perto da divisa com o Ceará, é castigada pelas frequentes estiagens do semiárido nordestino. A região, assim como boa parte do sertão, tem oferta de água muito abaixo do recomendado pela ONU, que é de 1.500 metros cúbicos por habitante ao ano, enquanto no nordeste chega a apenas 450 metros cúbicos. Uma realidade que aos poucos tem mudado. São José de Piranhas é um dos 390 municípios do semiárido do nordeste que vão ser beneficiados pela integração do Rio São Francisco, a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Esse túnel, chamado Cuncas 2, tem 4 quilômetros de extensão e vai servir de passagem para a água captada do Rio São Francisco do outro lado desse morro. Essa água vai sendo acumulada em barragens ao longo do caminho, beneficiando, assim, a população da região. Esse túnel vai abastecer cinco estados, com 12 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas ao entorno de toda a transposição. Nós estamos aqui ao redor de comunidades que realmente necessitam das questões da água, por conta da seca, que realmente foi muito forte nesses últimos tempos. A presidenta Dilma Rousseff iniciou a visita a obras de integração do Rio São Francisco pelo município de São José de Piranhas, na Paraíba, onde estão sendo executadas duas etapas do projeto, com a construção de canais, adutoras, barragens e túneis. A Paraíba vai receber a água do São Francisco pelos chamados eixos norte e leste da integração. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, mais de 120 municípios paraibanos vão ser atendidos e mais de dois milhões de pessoas do estado serão beneficiadas quando a obra for entregue. Durante a visita, a presidenta Dilma anunciou ainda a construção de um novo ramal, que vai ligar o eixo norte ao rio Piancó, ampliando o acesso à água no estado. O rio Piancó e esse canal aqui do São Francisco, nós vamos fazer uma nova adutora, um novo canalzinho e fazer com que a água chegue a essa região da Paraíba. Nós planejamos, nós estamos investindo para garantir que não seja uma surpresa para nós a falta de água. Depois da Paraíba, Dilma Rousseff seguiu para o Ceará, onde visitou as obras da barragem de Jati, que também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. No município, as obras empregam mais de 5.700 pessoas. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. É noite e o ritmo no canteiro de obras não para. A cidade de Jati, no Ceará, é o ponto onde se encontram dois dos seis trechos da obra de integração do Rio São Francisco. Os dois funcionam 24 horas, todos os dias da semana, e empregam mais de 5.700 trabalhadores, como o motorista de Jauma. Está trazendo muito benefício para a gente, para muita gente daqui da cidade também, que todos também trabalham fora. O trecho de 140 quilômetros que vai da captação do Rio São Francisco, em Cabrobó, Pernambuco, até Jati, tem 65% das obras executadas. O trecho de 39 quilômetros, que começa em Jati e vai até Brejo Santo, também no Ceará, tem 25% de execução. Nestes dois trechos de obras, estão em construção três estações de bombeamento, que vão elevar a água 176 metros acima do Rio São Francisco. Isso equivale a um prédio de 58 andares. Também estão em construção seis barragens, a ampliação de um açude e o reservatório do Jati. Aqui vai ser o reservatório do Jati, um dos 27 que estão sendo construídos ao longo dos canais de integração do São Francisco. Esses reservatórios vão abastecer as vilas e comunidades por onde os canais vão passar e vão controlar a quantidade de água que vai ser despejada nos rios. Os reservatórios maiores também vão gerar a energia que vai ser utilizada nas estações de bombeamento do projeto. O reservatório do Jati vai acumular 28 milhões de metros cúbicos de água e vai abastecer Fortaleza e a região do Cariri. Vai mudar de vez a cara do Nordeste, passar para um Nordeste mais desenvolvido e com as pessoas participando desse desenvolvimento. Isso é que é importante. Vai ser a redenção do Nordeste. No total, a obra de integração do São Francisco tem mais de 470 quilômetros de extensão e emprega mais de 10 mil trabalhadores. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou obras do eixo norte do projeto. Em Jati, ela visitou os canteiros do vertedouro, da barragem e do reservatório. O Nordeste está mudando, porque antes as pessoas passavam por aqui, passavam por essa região e eram retirantes que iriam para o Sudeste e o Sul do Brasil em busca de melhores oportunidades, porque durante a seca aqui não tinha água. Agora, com o trabalho que está sendo feito aqui, com o esforço de vocês, com o apoio de todos os moradores aqui da região, nós estamos fazendo uma obra, ela não só leva água, ela traz os nordestinos que saíram daqui de volta para as suas terras. E na última visita do dia, já em Cabrobó, no estado de Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff visitou a primeira estação de bombeamento de água no eixo norte do projeto de integração. As estações de bombeamento são responsáveis por fazer a água subir o morro para que ela continue correndo no canal. Elas funcionam da mesma forma que as bombas usadas em edifícios para fazer a água subir para as caixas d'água. A presidenta Dilma Rousseff visitou a casa de bombas e viu de perto como vai ser o funcionamento da estação. A montagem das bombas foi iniciada no mês de março. Cada uma delas pesa cerca de 100 toneladas, o que equivale a 100 carros populares. As águas que vão passar pelos canais de integração do Rio São Francisco não vão beneficiar apenas os grandes centros urbanos do Nordeste. Vão também abastecer centenas de pequenas e médias comunidades que vivem no semiárido nordestino. Ao todo, mais de 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Pessoas como o operário Luiz Carlos da Silva. Ele não só vê o desenvolvimento chegando na cidade dele, Cabrobó, a 170 quilômetros de Petrolina, como faz parte da construção do canal de transposição do São Francisco, que passa bem perto da cidade. Foi muito importante porque gerou muito emprego, gerou muitas pessoas da rua que estavam sem trabalho. A gente acredita que o pico mesmo de contratação deve se dar mais em torno de um mês, dois meses. Chegando próximo de 11 mil funcionários, a gente acredita. Saber exatamente o valor que vai ser pago todo mês na conta de energia elétrica. Como já acontece na telefonia, a energia elétrica também vai oferecer a forma pré-paga. As regras para esse serviço foram publicadas hoje no Diário Oficial. De acordo com o texto, a adesão do consumidor ao modelo pré-pago é opcional. E o custo da instalação nos medidores deverá ser paga pelas distribuidoras. O consumidor vai ser avisado que os créditos estão acabando por meio de alarmes, para que haja tempo para pedir uma nova recarga. Um ambiente de alta tecnologia chamado sala-cofre vai garantir a proteção das informações trocadas entre as instituições de segurança durante os Jogos da Copa do Mundo. A sala-cofre é blindada e protege os dados que ficam guardados nos principais centros de controle sediados no Rio de Janeiro e aqui em Brasília. A chamada sala-cofre resiste a altas temperaturas, incêndios, inundações e explosões e também garante que os computadores fiquem ligados por até 10 horas em caso de falhas. E no Ceará, durante visita às obras do projeto de integração do Rio São Francisco, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a segurança no país durante a Copa do Mundo. Será garantido tanto a segurança das delegações como os chefes de Estado e de governo. O Brasil é um país democrático e se as pessoas quiserem protestar, podem perfeitamente. Mas isto, democracia, não significa vandalismo, nem tampouco um prejuízo para o conjunto da população. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, foi o entrevistado de hoje no programa Bom Dia, Ministro. Um dos assuntos foi a geração de empregos durante a Copa do Mundo. Nós temos, na Copa do Mundo, uma grande oportunidade que, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela Ernest Young, que é uma consultoria americana, pode gerar até 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. Ou seja, isso já seria o suficiente para transformar a Copa do Mundo num grande benefício para o Brasil. No seu ciclo completo, 3 milhões e 600 mil empregos. Um acréscimo de 0,4% ao ano, ao PIB, ou seja, a economia do Brasil, pelo menos até 2019. Há exatamente um mês do início da Copa do Mundo, o ministro Aldo Rebelo também falou sobre a expectativa em relação ao Mundial. A expectativa é a melhor possível. Claro que as pessoas esperam que o Brasil realize uma grande Copa. O país tem credenciais. Nós somos a sétima economia do planeta. Nós temos a agricultura mais competitiva do mundo. É um país que fabrica de aviões a computadores. Nós somos um continente. Nós somos uma população pacífica. E acho que o mundo espera, portanto, que a festa da Copa seja a altura do que todos esperam do Brasil. É, e uma estimativa do Ministério do Turismo revela que os turistas brasileiros e estrangeiros devem movimentar cerca de 6 bilhões e meio de reais no país durante a Copa do Mundo. Os maiores gastos devem ser feitos pelos 300 mil turistas estrangeiros que virão especificamente para acompanhar o Mundial. Em média, esses turistas devem assistir a 4 jogos e a projeção é que gastem, em média, 5 mil reais durante a permanência aqui no país. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!